Perdeu o prazo da inscrição para o seu concurso e agora vai ter que esperar até que abra um novo? Calma, porque se o seu concurso é um desses que eu vou falar agora, fique tranquilo, eles saem anualmente. Mas antes de começar, deixa o seu like, o seu joinha, o seu legal, o seu gostei, seja lá que nome você chame, mas deixa aí. Compartilha esse vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho aí da notificação. Agora sim, vamos falar dos concursos que abrem todo ano. Vamos começar falando do concurso do Instituto Rio Branco, que é o responsável pelo concurso para diplomata. Para se candidatar ao cargo, é preciso ter nível superior em qualquer área. A remuneração inicial ultrapassa os R$ 19 mil. Bom, vou ser sincero, o concurso é um dos mais difíceis, é composto por três etapas. A primeira é uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões de português, língua inglesa, história do Brasil, história mundial, política internacional, geografia, economia e direito. Na segunda etapa, é uma prova escrita de língua portuguesa e língua inglesa. A terceira e última etapa do concurso para diplomata é também de exames escritos, só que sobre as disciplinas de história do Brasil, política internacional, geografia, economia, direito, língua espanhola e língua francesa. Porém, a carreira que tem mais concursos anuais é a militar. As três forças armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, abrem seleções para níveis de escolaridades diferentes, mas o principal diferencial da área são os limites de idade. Começamos pelo Exército. A Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPSEX, abre seleção para quem tem até 22 anos e é preciso ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do ensino médio. Também para quem tem 22 anos, o Instituto Militar de Engenharia, o IME, é uma opção. Ainda para o nível médio, só que com idade limite de 24 anos, tem os concursos da Escola de Sargento das Armas, a ESA, e a Escola de Sargentos de Logística, a ESLOG, que também tem concurso para a área da saúde e músicos, só que além do ensino médio, precisa ter respectivamente o curso técnico de enfermagem ou ser músico. A idade limite para esse concurso é 26 anos. Já para o nível superior, anualmente, o Exército abre vagas para a Escola de Formação Complementar, a ESPSEX, a Escola de Saúde, a ESSEX, e para o curso de formação de oficiais do Quadro de Engenheiros Militares. O limite de idade para esses concursos varia de 32 a 40 anos. Já para a Aeronáutica, quem tem o ensino médio pode concorrer à Academia da Força Aérea, a AFA, desde que tenha menos de 23 anos, ao curso de Sargento da Aeronáutica, a EEAR, e ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA. Quem tem o curso técnico pode prestar o concurso para os estágios de adaptação à graduação de Sargento da Aeronáutica, a EAGS. A idade máxima para esses concursos é de 25 anos. Para quem tem o nível superior, anualmente, a Aeronáutica abre vagas para estágio de instrução e adaptação para capelães da Aeronáutica, a EIAC. Estágio de adaptação de oficiais de engenheiros da Aeronáutica, a EAEOR. Curso de adaptação de farmacêuticos da Aeronáutica. Curso de adaptação de dentistas da Aeronáutica e curso de adaptação de médicos da Aeronáutica. A idade máxima varia de 36 a 40 anos. Por fim, a Marinha do Brasil abre todo ano vagas para quem tem menos de 22 anos, para a Escola de Aprendizes Marinheiros e para Comando de Fuzileiro Naval. Também para o nível médio, o concurso para a Escola Naval é necessário ter até 23 anos. Para quem tem o nível técnico e tem menos de 25 anos, as vagas são para o Corpo de Auxiliar de Praças da Marinha e para o Quadro Técnico de Praças da Armada. Para quem possui o nível superior, as vagas são para o Quadro Complementar de Oficiais e Entendentes da Marinha, Corpo de Engenheiros, Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha e Corpo de Saúde. O limite de idade varia entre 29 e 36 anos. Todas as Forças Armadas também fazem concursos anuais para carreiras temporárias. E esses são os concursos que ocorrem todo ano. O vídeo fica por aqui e eu peço para você deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos. Assine o canal para não perder nenhuma novidade sobre o mundo dos concursos. Até a próxima! Folha Dirigida. O que você precisa saber.